Ciro, eu sou agricultor. Eu não disse, basta o primeiro ir, já vem o segundo, o terceiro. É, explorado pelo agronegócio que salvou o Brasil. Caralho o Brasil nas costas há mais de 10 anos. Isso, e a nossa região é muito forte na produção agropecuária, produção de leite, frango, suíno, enfim, muito desenvolvida nessa questão. E nós temos um problema muito sério que é a questão de infraestrutura. O nosso asfalto, o corpo que tem, tudo sucateado, com mais de 30, 40 anos, desaparecendo já. E se viu e a região sabe da importância de trazer cereais de outras regiões do país e a ferrovia seria um dos caminhos que poderia resolver. O país, da forma que está, tem condições de, num futuro próximo, investir em infraestrutura, que é hoje o grande gargalo, principalmente, para continuar desenvolvendo a nossa região? Vamos raciocinar juntos. Eu acho que é o meu papel agora, antes de começar a barulheira de campanha e assim, partindo. Estou pedindo as pessoas para pensar. Vamos raciocinar juntos, mas eu quero fazer uma homenagem a vocês, botando o número. Eu disse aqui que o agronegócio, tão desrespeitado por uma certa opinião urbana no Brasil, carrega o nosso país nas costas há mais de 10 anos. Porque, por causa dessa desindustrialização, o último ano que o Brasil cresceu essa média de 2% foi em 2013, com a Dilma. Nós crescemos 2%. Sabe quanto foi o buraco na conta de manufaturados? Ou seja, o que o Brasil industrializado exporta e o que o Brasil compra do estrangeiro industrializado? 124 bilhões de dólares. Sabe o quanto o agronegócio botou de superávit nesse mesmo ano? 90 bilhões de dólares. Então, essa gente que não tem merecido um devido respeito, está sendo empurrada por um conservadorismo, porque está vendo tudo muito errado, eu quero de volta. Eu quero de volta para o lugar de um país que valoriza quem produz, que valoriza quem trabalha. Essa gente produz 90 bilhões de dólares, apesar de estar importando 40% dos seus insumos. Imagina se a gente verticalizar isso e pagar em real. Todo o campo vai ser favorável a isso. Infraestrutura. O senhor acha, meu amigo, meu compatriota, que quem é o responsável por isso? É a livre iniciativa? É uma pergunta simples de fazer. Existe capital privado interessado em fazer os vértices de logística, rodoviário, ferroviário, cabotagem? Existe interesse? No país que paga o juro que nós pagamos, ninguém privado está interessado em empatar capital em investimento de maturação longa. Então, ou a gente encerra o equívoco ideológico que não foi vendido como ciência boa, de que o mercado vai resolver isso. Eu nada tenho contra. Eu dou muito valor ao mercado. Ninguém melhor do que a iniciativa privada para, enfim, garantir retorno ótimo à alocação de recursos escassos, à eficiência, o progresso da humanidade. Enfim, eu tenho todos os respeitos e homenagens à iniciativa privada. Não está aqui nenhum esquerdóide infantil que já não compreende as coisas e parou de ler. Não, eu permaneço tratando a minha ignorância com muita leitura, muita observação do mundo. Mas, no caso brasileiro, seja porque não temos capitais privados nacionais, seja porque nós distorcemos a lógica de investimento com o juros alto, que é muito melhor você botar o seu bilhão, se tiver, para fazer uma ferrovia, bota no banco e leva na moleza, na renda fixa, muito mais do que uma ferrovia rende em 20, 30 anos, que é o prazo de maturação e o retorno disso. Então, nós temos que ter clareza de que isso tem que ser uma responsabilidade pública. Quer dizer o quê? Que é o governo que tem que fazer? Não. Hoje em dia, você tem um milhão de ferramentas que não precisa ser o governo, mas o responsável por planejar e fazer acontecer a logística necessária para um ganho de produtividade e esmagar a concorrência internacional é o governo. E aí você planeja e tem mil ferramentas, concessão, PPP, tem uma sociedade de economia mista com uma golden share que você entrega. Eu não vou ser chato, mas assim, só quem não estuda é que não sabe a quantidade de ferramenta. se, por exemplo, for verdadeiro e é dramaticamente verdadeiro, se eu meter um corredor logístico, ferroviário, juntando cinco portos de Santa Catarina a esta economia diversificada que vocês têm, o único problema de vocês aqui é ganho de escala. E vocês ainda tem o que o Brasil não sabe fazer, que é essa coisa da concorrência cooperativa, da associação, da cooperativa, para resolver isso para uma escala. Se eu dou a vocês uma logística eficiente, vocês dominam todos os setores, todos. Por exemplo, a dependência que eu denuncio do trigo, tem aqui em Santa Catarina território suficiente e clima próprio para resolver e emancipar o Brasil. Brasil. Por que que não produz? Porque não tem logística. Toda a exportação de soja do Centro-Oeste Brasileiro é feita por caminhão no rumo de Paranaguá. Isso é um contrasenso. É um contrasenso. Antes, eu tinha abandonado a política, eu tinha resolvido ficar só na academia e fui trabalhar na CSN, como executivo da CSN. Pois bem, lá uma das companhias que eu presidia era a Transnordestina S.A., que pertence à CSN. Nós estávamos com cinco mil trabalhadores. Quando aconteceu o golpe, todo mundo foi embora, pararam tudo. Então, eu quero entregar para os chineses, de graça. Tchau. 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 Tchau.